E aí, gente? Família Meteiro hoje reunida porque a produção encontrou todos os vídeos de Shinsonic Tapes que existem na internet brasileira. E eles reuniram tudo aqui pra gente. E a gente vai assistir eles hoje junto com vocês. Começando com um vídeo do Mel. Ele tá voando! Do Shinsonic. Na sua primeira fase, ele é muito pequeno. Mede apenas um metro. Que pequenininho. Olha só, a sua segunda fase já é muito... Pera, pera, pera. O que o Mel falou ali? Escutem o Mel já no começo do vídeo. Ele sabe o que fala. Deixa o like se você é mais alto que ele. Você é mais alto que ele. Se tem mais de um metro, tem que deixar o like no vídeo, beleza? Vai aí. Olha, Rafa. Ele passa doce, Rafa. Imagina isso, cara. Ele tem uma boca gigante. Muitos dentes. Se inscreva clicando no botão abaixo, pra ele não devorar o Mel. Quem que é esse bicho aí? Eu não lembro o nome dele, não. Agora a gente tem um Shinsonic sorrindo para nós. Super feliz. Mano, ele tá tomando. Não, não é pipoca. Among Us. Ele é o impostor. Com certeza. Corre! Mano, o Serenato ele vai seguir. Pop Playtime? É isso que eu ia falar. Pop Playtime. Ele tá vendo filmes. Hã? É tipo um filme, quem tá vendo? Que negócio é esse? Sonic. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? Eu entendi a referência. Como você entendeu a referência? Pra fazer xixi no rosto dele? Por ele tá fazendo xixi no rosto dele? Ah, não. Ele foi fazer xixi no rosto dele. Ah, não, mano. Isso não aconteceu. Mano, por quê? O que que é isso aqui? É uma batalha entre o Shinsonic e o Sonic X. Ih, levem ele. Eita, parece um girassol. Oh, o Sonic X. Parece um Mickey Mouse. É, que ser Sonic é feio. É, muito feio. Que isso, velho? Só eu sou normal aqui, gente. Sonic X. Deu mais medo aqui do que ali. Olha, esse joguinho é legal. Gostei desse joguinho. Nossa, o Thea é viciante, mano. É. Olha, ele bate certinho com a música. Rolou o vídeo. Nesse vídeo. Eu tava só prontinho ali. Eu só vi o negocinho batendo só. Eu não vi o que aconteceu em cima. Vocês viram? Peraí, isso daí é original. Sim, esse nós já vimos. A barriga dele tá com fome. Eu começo desse jeito, gente. No maior tempo do começo, eu tô com fome. Peperoni com abacaxi. Tá, vai acabar ali. Acabou. Eles só copiaram um pedaço do vídeo e colocaram ali. Beleza. O Shinsonic encontrou o Sonic original. Essa musiquinha dá medo. Dá, tô com medo. Ó. Eu não sei se a galera vai poder ouvir essa musiquinha, mas o editor coloca uma musiquinha que dá medo. Editor, uma musiquinha que dá medo, por favor. Sim. O que aconteceu? Ele se encontrou com o Shinsonic. Meu Deus do céu. Papai, é você. Faz quanto tempo que eu não te vejo, papai. Olha pro meu rosto. Meus dentes. O que é os dentes dele? O que é que vai puxar os dentes? Ele tá doendo? Vai cair de leite? O que? O que um Sonic faz acontece com o outro Sonic? Se eu belisco você, teu paciente. Vamos ver se isso acontece? Vai, beleza? Mas hoje... Tenta, tenta. Mas hoje... Não, belisco a ele. Ai! Nossa, funcionou. Tenta de novo. Ai! Ui! Nossa! E se eu bater na church more, ele vai doendo? Ai, 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 ai. Ele tá acertando com ela. E se eu bater na church more, ele vai acertar o rap? Rapaziada, vocês já ouviram falar do Sonic Shintake? Essa história começa quando o jovem recebe uma cópia de um jogo. E ele pede pra ele destruir essa cópia, afinal, segundo ele, ela estava possuída por uma entidade maligna. Eita, que horror. O jovem coloca o jogo pra rodar e ele percebe que tem três saves dentro do jogo. E o detalhe é que em cada save que você joga, você vê uma versão do Sonic matando impiedosamente de uma maneira muito bizarra o personagem que você tinha escolhido pra jogar. E assim, o que mais me chama a atenção é essa cena do final, onde o Sonic se proclama Eu Sou Deus. Não é não, bobinho. Oh, meu Deus. Oh, olha a alegria. Que? Oh, my God. É o filhinho do Sonic. As pessoas... Meu Deus, ele quebrou o caminhão. Que? Vixe Maria. Se porrou de medo. Não, sério, eu... Mano, eu era mais feliz. Eu não tenho capacidade cerebral pra entender o que aconteceu naquele vídeo que acabou de passar. E o Rafa acabou de passar o braço no nariz e depois na minha camisa. Eu nem gostei de você, galera. A batalha do Shin Sonic versus o Iron Go. Eita, olha só esse bicho. Olha, ele de papel agora. É, até de papel o bicho. Tá brabo? Olha lá. Cuidado. Ele vai atacar. Ele vai dar jumpscare. Esse é o que... Como é que é? Se liga na batalha, galera. Você sabe quanto mede o Shin Sonic? A gente já viu isso. Meu pai amado. Mede apenas um metro. Mas ele está assustado. Se você é mais alto que ele. Se ele ficar de pele, ele fica maior. Ele é muito assustador. Ele mede 1,70, mas eu sou ainda um pouco maior. Mas na sua última fase ele é enorme. E ele mede mais de 15 metros. Oh, esse tá maior. Esse tá maior. Agora todos se inscrevam aqui embaixo pra ele não me devorar. O quê? Mas peraí. Quem é esse? Eu não conheço. Comenta o nome dele aqui se você sabe. É... O que é isso? Peraí. Oh. Eita. Vai descobrindo novos. Oh. Ai, que legal. Massinha. É pra fazer um vídeo de massinha. É, eu queria fazer. A gente podia ter feito. A Simone falou, mas eu não quis fazer. Eu não sei se a galera ainda quer que a gente faça vídeo de massinha e modelar. Aí eu achei melhor não. Tão legal, né, galera? Responde aí se vocês querem que a gente continue aqui a sério. Até que ficaria legal, né? Claro que ficaria. Eu ia fazer um mais bonito mesmo. Eita. A parte 2. A continuação. Legal, gente. Tem uma trilogia. Será que eu tenho sanidade mental pra isso? Help! Sim! Sim! Like é sim! Meu Deus! A alegria ficou triste. Ah, não, velho. Por que ele tem que se cagar inteiro no final? Toda hora. Ih, mais uma parte agora. Clica! 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 Meu Deus, a galera vai dar um milhão de likes nesse vídeo. Oi, mãe! Ah, mas... Não, não é a mesma não, Rafa. É a trilogia. É uma série. O que? O que? Já passou uns cinco shorts. Eu não sei se vocês perceberam. Mais... Oh! Mais um! Mais um! Mais um, galera. É a trilogia. Onde é que essa produção tava com a cabeça quando pegou esses vídeos? É tudo que tem, né, Gata? A produção pegou tudo que tem. É, tá interessante. Parte cinco já, ó. Olha a tristeza! Ah, cara! Ixi, deu um— Ih, deu ruim. Chama outro Eita! Ó a Shin Alegria! Não era pro Sonic, hein? A Shin Alegria versus Shin Sonic. Aê! Acabou a trilogia. Finalmente! Quero senhores! O Dudu tá traumatizado aqui. Dudu, tá bem feijou. Só vejo ele com essa cara quando ele ganhou a vovó a beteira. Ele tá com saudades da vovó a beteira. Que? Wow! O que que tá acontecendo aí, parça? Meu amigo... Ih, morreu. K.O. Sonic, diga. Tá, mas tem duas telas, eu não sei nem qual assisto. Também não. As pessoas catam uma tela dos outros, colocam na tela deles e bora pegar a Bill na internet. Eita. Olha que legal. E agora? Deve virar outro? Que legal, ele coloca os negócios, pinta, daí acontece alguma coisa nova lá. Oh, ele ganhou um topete vermelho. Ai, que bonitinho, pra pintar. Gostei. Muito legal. Mas a gente trabalha pra fazer isso? Trabalho. Não é não? Tem que ficar recortando as folhas? É. Interessante. Agora, a gente tem dois vídeos pra assistir. Sim, Sonic e Verde e Shadow, o Sonic. Nós estamos chiques, galera. O Shadow morreu instantaneamente. Winner. Tá, dois vídeos de novo. É só o de cima que vale. É, o de baixo tá só olhando e pedindo like desesperadamente. Demorra a bolinha, não sei se eu presto som. É, só vale o de cima. Só vale o de cima. Mas é tão bom ficar olhando esse... Não é uma bolinha, amor, é um quadradinho. Ah, mas é bom ficar olhando esse quadradinho, porque cada vez que ele bate, faz som. Ó. Isso é satisfatório. Mano, é muito satisfatório. O que é isso? Ah, não. O Godfield. Uou. Tadinho do vagalume. Comenta. É um vagalume? Quem gosta do... É um Garfield? Não, não é? Eita, deu ruim pro Sonic. Ah, sim. Ah, não, não deu pra lá. Quem acha que o Shin Sonic é melhor, comenta. Quem acha que o Godfield é melhor... Dá o like. É... Dá like. Isso. E agora, quem se inscreve? Tá escrito em cima ali, ó. Meu Deus, que loucura, galera. Eu acho que eu já perdi umas 15. O que, Dudu? Uns 15 de queijo. Ah, você vai sobreviver, Dudu. Você tem muito queijo. Os shorts que você assiste, mano. Na moral. É só que legal jogar água, deu minta. A gente gravou aqui, mostrando que o Dudu assiste, né, galera? A gente mostrou aqui no canal já. Sim. Ah, foi um. Eita. Às três da manhã, na vida é real. Meu. Mais real que ele dá vontade de acordar cedo. Aham. Igualzinho. Mais real que a vontade do Rafa ir pra escola. Mais real do que eu levantando. Mais real do que eu levantando da cama sem colocar no soneca por umas dez vezes. Dez vezes? Até o soneca desistir de tocar. Desiste, pior que desiste. Ah, peraí, que esse daqui é o LipBlox, mano. Nosso amigo. O LipBlox tem alguma coisa lá nos Rainbow Friends. Como tem tudo o Sonic no Rainbow Friends? É verdade que se eu fizer isso, todos os monstros vão ter medo de mim e vão correr de medo? Muito bom. Dois, um, bora lá. Tá, vamos testar com o Blue. Vamos ver se ele vai vir e vai me pegar, ó. Ih, galera, ele me viu. É, ele não vai ficar com medo de você, não. Já era. O Google, cara, mesmo você se transformando, ele vai te pegar. Azul versus azul. Não deu certo, o Babão. Que legal. O Shin, Sonic e o Knuckles trabalhando em dupla. É, mas acho que o... Não, engraçado que se não fosse o LipBlogs aparecer o rosto dele, eu não ia saber que era ele. Porque não tá aparecendo o nome do canal nem nada. Ah, já era. Pô, ele fez por querer? Ainda bem que eu vi o rosto dele. Aê, a galera se inscreveu e deu o like, salvou ele. Tô falando, vai dar 10 mil likes esse vídeo aqui, de tantas vezes que as pessoas estão pedindo like. Olha aí, gente. Olha que da hora. Olha aí a oportunidade pra gente fazer, galera. Vamos fazer com uma cena e modelar e arame, assim, ó. A gente tem arame. Ah, não complica as coisas. Olha que legal. É legal, mas deve ser um modo difícil. Eu faço. Cobre do piano, hein. Ele faz. Eu faço, sim. Eu vou salvar esse vídeo aí e vou fazer igualzinho. Vocês vão ver só. Olha as ideias, hein. Não é tão difícil assim. Você bagou? Ele bagou. Eu cuspi um pedaço de... Abacaxi? Sei lá. Olha que bonitinho, até as luvinhas fizeram. Shinsonic versus Pome-Nexi. Eita, Pome-Nexi. Eita, olha as batalhas. Tá, acabaram as batalhas. Acabou. Conta aí pra gente, galera. Faltou algum vídeo de Shinsonic que a gente ainda não assistiu? Vídeo curto, galera. Choice. Sim. Eu acho que nós conseguimos assistir todos. Nós viramos, hein. Muito obrigado por assistir, galera. Fica com Deus e até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.